Segunda fase, Vasco do Macaquim Verso, amigo do Alexandre, camiseta número 8 do Vasco na batida, Juizão já autorizou, ele para, pensa, e vai pra bola, correu, tá lá e é gol. Vem agora ele, camiseta número 7. Juizão já autorizou, camiseta número 7, amigo do Xô e da bola, correu, e o goleiro foi buscar. Vem agora o camiseta número 10, do Vasco do Macaquim. Juizão autorizou, correu, bota pra fora. Vem agora o camiseta número 5. Da equipe, dos amigos do Alexandre. Camiseta número 5 na bola, correu, tá lá e é gol. Vem ele, Vitor, camiseta número 16. Vitor, para, dá três passos para a bola, correu, bota pra fora, inacreditável, Vitor. Se fizer, amigo do Alexandre, passa de fase. Alexandre na bola, Juizão falou pra ele, se fizer, é espaço de fase. Tá nos pés do Alexandre. Juizão autorizou, Alexandre na bola, correu, e o goleiro defendeu. Vamos, 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 para essa alternada. Agora alternada, camiseta número 13 na bola, para a equipe do Vasco do Macaquim. Juizão autorizou, camiseta 13 na bola, correu, tá lá e é gol. E agora, camiseta número 11, Manu, tem que fazer para permanecer vivo na competição. Se errar, Vasco passa de fase. Juizão já autorizou, Manu na bola, correu, tá lá e é gol. E agora, camiseta número 9, da equipe do Vasco do Macaquim. Permanece nas alternadas. Juizão autorizou, correu, tá lá e é gol. E agora, camiseta número 8, Fernandinho, tem que fazer. Se errar, Vasco passa de fase. Fernandinho na bola, Juizão autorizou, correu, bate na trave, Vasco passa de fase.